Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Parda ousada chegando e hoje não vai ter nem introdução, vamos direto ao ponto porque tem muita coisa pra gente trocar de ideia aqui. Vamos fazer um parda ousada um pouco inventivo, muita gente não vai entender de primeira o que eu tô tentando trazer aqui, mas eu vou explicar. Calma aí, deixa eu só dar uma ajeitadinha na câmera aqui pra focar mais aqui e centralizar em mim, tava me dando toque. É, seguinte, esse parda ousada a gente vai falar sobre movimentações, óbvio que a gente não está falando de comparações de jogadores, até porque o nível da seleção brasileira é um nível completamente diferente do Atlético, eu não tô querendo igualar em nenhum momento. Mas acho muito interessante a gente trazer como a grande atuação contra o Uruguai pode ensinar algumas coisas pro Atlético, pode mostrar que o Atlético tenha uma evolução ainda, principalmente em fase ofensiva. A gente tá falando de uma reta final de temporada, mas tem alguns conceitos bem legais pra gente trazer aqui. algumas mudanças no time titular pra gente sugerir. Tô dando aqui, ó, tô dando aqui, meu braço a torcer sobre a entrada de um jogador específico que eu vou contar pra vocês. Então fica aí pra gente trocar ideia, realmente foi um jogo ontem que trouxe muito conteúdo e acho que a gente pode equiparar com algumas situações do Furacão. É aquela velha história, né? Buscar boas referências no futebol é extremamente necessário, meu povo. Então vamos lá? Seguinte, primeiro de tudo, quero deixar claro que é uma comparação de movimentação. E a gente vê ali com a bola o Rafinha. Rafinha que é um ponta direita, só que ele é canhuto. Então ele tem uma movimentação muito parecida com o Duricão de tentar em vários momentos trazer esse jogo pra dentro. Óbvio, vejo um Rafinha mais imprevisível, vejo um Rafinha tendo mais um contra um. Vejo um Rafinha podendo levar pro fundo ou podendo trazer pra dentro. Algo que o Nicão poderia se incentivar mais. O Nicão tem um bom um contra um. O Nicão poderia buscar mais esses confrontos diretos com a marcação nos momentos que ele vem e se torna um jogador pelo canto direito, gerando essa amplitude assim como o Rafinha foi, sabe? Então incentivar essa habilidade do Nicão ser mais provocada. Aí o Rafinha tá ali claramente com o apoio de dois jogadores, né? O Emerson e o Fred. No lugar do Marcinho ali é o Emerson Royal. Então o lateral chega pra dar uma sustentação nesse posicionamento ali, nessa jogada de ataque. Sempre é bom você ter possibilidade de passe, né? E o Eric, onde tá ali, é o Fred, né? O Fred acaba recebendo essa bola, fazendo o chuveirinho ali pra área. Acho muito importante a gente entender se nossos volantes têm esse poder de criatividade pra dar esse apoio na fase ofensiva. Não sei se o Eric seria capaz disso, mas talvez o Christian seja. Então começo a pensar numa mudança no time com a entrada do Christian pra dar um frescor maior, pra dar uma participação maior dos volantes nessa fase ofensiva. Você tem aqui no lugar do Bissoli o Gabriel Jesus num posicionamento mais lateral, mas prendendo um dos marcadores. Você tem lá atrás o Paquetá, que pode ser tranquilamente o posicionamento do Abner. O Abner um lateral de muita chegada. O Paquetá fez esse jogo pelo lado ser um jogo muito forte do Brasil ontem. E você tem na entrada da área ali o Neymar fazendo o movimento de invadir a área. E fica uma provocação também, que a gente vai ver depois. É como Nicão e Terence, eles podem realmente entrar na área. Eles podem ser esse elemento surpresa. Eles não têm que se limitar na entrelinha, assim como o Neymar tá fazendo. A gente viu uma movimentação muito legal do Brasil ontem. E a gente vai trazer mais um print, calma aí, vou botar aqui pra vocês. Que é esse print do outro gol. Uma jogada pelo canto esquerdo com o Paquetá, achando, se eu não me engano, o Neymar por dentro. O centroavante, que tá o Bissoli, é o Jesus prendendo dois jogadores. E um jogador mais aberto aqui, esperando a oportunidade. É assim, inclusive, que o Rafinha acaba fazendo o gol. Numa bola sobrada, ele pega livre. Mas o mais importante é o jogo pelo corredor lateral, vindo pro corredor central. E a marcação ficando nesse caminho, sabe? Então o Paquetá achou Neymar de maneira muito inteligente. E acho que pode ser algo que o Abner e o Terence voltem a fazer mais frequentemente. Eu lembro de alguns lances que esse jogo do lateral pro central funcionou muito bem. Por exemplo, nos confrontos contra o Bahia. O gol do Terence sai basicamente assim. O Abner acha um passo em diagonal e consegue botar o Terence em zona de finalização contra o Palmeiras. O lance do gol do Bissoli também começa assim. O Abner achando o Terence nesse corredor. Então, é um posicionamento ali que eu acho que o Terence pode funcionar melhor. E acho que incentivo novamente a entrada na área dos nossos jogadores de criação, sabe? A gente não pode ter só na área o Bissoli. Porque em muitos momentos o Bissoli não está na área. Então a gente precisa a todo momento estar provocando, estar povoando aquilo ali. Boa parte do volume ofensivo do Brasil ontem partiu da grande quantidade de jogadores que estava atacando. O Uruguai que nem está mal posicionado não. Mas o Brasil realmente conseguiu achar espaço com muita movimentação. Então incentiva essa movimentação, muita criatividade. E óbvio, a gente vê ali um bloco de sete jogadores atacando. Em algum momento o lateral esquerdo fica mais. Em outro momento o primeiro volante fica mais. Mas sempre com muita sustentação na frente, sabe? Então vamos para o terceiro print. A gente já mostrou dois muito interessantes do jogo do Brasil. E agora a gente volta a mostrar aqui um posicionamento de três jogadores que eu acho relevantes. A gente já viu o Neymar entrando na área e o Rafinha participando desse momento de construção. Agora é o contrário. A gente vê o Neymar que está aqui como terante, né? Saindo desse confronto com os zagueiros. Voltando mais um pouco e deixando a liberdade para o Rafinha barranicão invadir a área aqui. E você vê o Jesus meio fora de jogo. Mas ele deixa esse lateral preocupado. Ele deixa o confronto direto aqui, um contra um, como uma possibilidade. Naturalmente o Neymar poderia fazer o corte e abrir aqui no Jesus. Então esses atacantes que jogam bem fora da área. Eu acho que eles têm uma importância muito grande de confundir a defesa adversária, sabe? Ele sempre deixa a defesa adversária preocupada no seguinte. Pô, posso estar ali e cria uma situação de um contra um. Então vamos agora para os mapas de calor, os mapas de ação. Todo verdinho é quando os jogadores tocam na bola. Agora a gente vai ver o mapa de ação do Rafinha. Olha quantas vezes o Rafinha tocou a bola dentro da área. Ocupa aquele corredor pelo lado direito. Mas olha quantas vezes ele tocou a bola dentro da área. Se movimentando bastante, participando desse processo de construção. Mas se apresentando também na fase de ataque. A gente sempre fala das três fases do jogo. Ataque, construção e defesa. Eu e o Rafinha, construção e no ataque. Foi muito bem. E eu já vou pular logo para o mapa de calor do Nicão contra o Penharol. Fique sem aqui, porra. São três, cinco, sete, dez toques do Rafinha dentro da área no jogo Brasil-Uruguai. Nicão contra o Penharol. Um toque dentro da área. Óbvio, um jogador que acho que tem até mais toques na bola, sim. Se a gente for contar como um todo nesse processo de construção, nessa intermediária. Também ocupando o lado direito. Trazendo esse jogo para o centro com sua perna esquerda. Que é a melhor, mas falta mais a agressividade. Falta mais a gente ver esses jogadores querendo fazer o gol. Não pensando só na construção, sabe? E detalhe, essa bola dentro da área, o Nicão fez o gol. Então só mostra que a gente tem que incentivar ainda mais esse posicionamento. Porque é óbvio, o Nicão partindo do meio para dentro. De dentro para fora também. Eu acho que ele cria muitas possibilidades. E eu acho que um jogador muito importante para essa mudança de posicionamento do Nicão também é o Marcinho, sabe? Porque o Marcinho não é o Kelvin. O Kelvin é um jogador que se limita pelo corredor externo. O Marcinho pode atuar por dentro. O Marcinho se sente bem jogando como meia. Então isso possibilita que o Nicão abra e dê essa amplitude como um ponta. Mas também o Marcinho joga por fora. E o Nicão pode ocupar esse corredor de entrelinha. Então é o jogo coletivo potencializando o jogo individual, sabe? Agora a gente vai ver o Terence contra o Pearol só para bater na tecla dos jogadores que entraram muito pouco na área. Aí você vê aqui o posicionamento do Terence quando entrou na área acabou dando assistência para o Nicão. Mas foi um Terence mais numa zona de criação também. Até uma zona mais distante do Nicão. Mas a gente vem vendo um Terence participando pouco. Mas participando de maneira muito decisiva. Mas acho que pode ser esse enganche que apareceu nos melhores momentos, sabe? Um Terence que entrou na área, que finalizou, fez muitos gols, deu muitas assistências. O Terence do seu começo, daquele momento inicial no Atlético, era um Terence que entrava muito na área. E eu acho que eu quero ver esse Terence novamente. Óbvio que o modelo de jogo mudou, óbvio que o posicionamento mudou. Mas ele tem essa possibilidade, principalmente no momento que o Nicão vem para dentro. Lembra daquele print que eu mostrei o Neymar vindo para dentro, enfiando a bola para o Rafinha? É mais ou menos o que eu imagino que o Nicão e o Terence podem trocar. Em algum momento um jogador ocupa essa zona central mesmo, vira o único criador. E o outro meia, ele ocupa um papel de segundo atacante, agredindo a última linha. O que vai criar um peso ainda maior para a defesa adversária, sabe? Então vamos agora falar de jogadores extremamente questionados. A gente está falando de referências. Mapa de calor de Gabriel Jesus, muita gente deu porrada na atuação do Jesus. Eu achei uma boa atuação, principalmente sem a bola, abrindo espaço, participando, diálogo, tabelas. Dando muita sustentação ao ataque do Brasil contra o Uruguai. E agora a gente vai ver outro jogador que é extremamente questionado. Mapa de calor em um jogo muito participativo do Bissoli contra a LDU. Tem até alguns toques maiores dentro da área, um povoamento maior. Mas olha como o Bissoli, ele dá sustentação às jogadas. Ele vira mais um jogador ali criando, sabe? Se a gente está incentivando os meias a entrarem na área, é muito por causa do fato do nosso centroavante ter muita capacidade de sair da área. E com isso ele tira o zagueiro da área e esse meia pode entrar e agredir esse espaço, sabe? Então no final das contas vejo o Bissoli abrindo mais possibilidades que, por exemplo, o Renato Kaiser. E o Renato Kaiser quando não está numa zona de finalização. O Renato Kaiser quando não está numa zona de ataque ao gol, assim. Eu acho que ele perde muito, ele oferece muito pouco para o jogo. O Bissoli já dá mais sustentação, já dá mais capacidade de diálogo, já dá mais tabela. Parecido com o que a gente vê na seleção do Gabigol e do Gabriel Jesus, sabe? O Gabigol com mais presença de área. Acho que o Gabigol participa até melhor fora da área do que o Kaiser para fazer essa comparação. Mas a gente está falando de um nível de seleção brasileira. Um nível muito alto. Mas eu de verdade quis trazer isso aqui para vocês para a gente entender. O Atlético, ele tem muita coisa. O volume ofensivo do Atlético quando quer, ele é muito alto, ele é muito competente. Mas ele pode melhorar ainda, sabe? E tem algumas movimentações realmente parecidas. Então a conclusão desse vídeo. Acho que nossos meias podem entrar mais na área. E acho que a gente pode ter um volante mais criativo assim como o Fred, sabe? Então pensaria no Christian. Começar, dar mais minutos para o Christian, para o Christian se adaptar a esse esquema de jogo. Então vejo um Brasil caminhando bem para uma Copa do Mundo. E vejo o Atlético com uma boa base tática ao longo da temporada. Muito pelo Paulo Autori, que eu acho que é um gênio. Mas acredito que a gente possa ver um Atlético ainda mais completo nesse último terço. Que eu acho que é o que mais incomoda o torcedor. Essa dificuldade de furar retranca-se, essa dificuldade de jogar contra times mais defensivos. Mas vejo um caminho muito bom. Óbvio. Bissoli titular, Terence e Nicão dando essa sustentação, sendo essas referências. Os Alas aparecendo bastante com Marcinho e Abner. O Christian sendo essa cabeça pensante, vindo de trás. Até pelo fato da gente não jogar com façom. Acho que a gente perde muito nesse processo de criação, sabe? Então compensar com esse volante mais pensador. Então no final das contas, fiz essa comparação só para a gente entender. E óbvio, a seleção brasileira está no hype aproveitar. Valeu? Tamo juntando aí, rapaziada.